Olá, tudo bem? Campanha 11 começando cheia de oportunidades pra você com essa capa incrível feliz dia de namorar com essas duas versões maravilhosas que a Attraction traz pra você e seu quarto. E aproveitando que é uma campanha sucesso de vendas todos os anos, eu quero te desafiar com 3 pontos mega importantes pro seu negócio. Vamos lá? Frete expresso. Desde o início até o final da campanha você pode fazer seu pedido a qualquer momento e receber em até 3 dias úteis. São quantos pedidos você quiser. Portanto, acelere as suas vendas e a entrega pras suas clientes, aquelas que tem um pouquinho mais de pressa. Revista digital. A sua revista personalizada garantia que o pedido retorne prontinho pra você. Portanto, você tem a missão de espalhá-la pra todas as suas clientes. E Loja Avon Conecta, sua loja virtual Avon, que te permite vender com segurança pro Brasil inteiro sem se preocupar com a entrega. Avon entrega pra você os links dos 3 vídeos que detalham essas 3 opções pra você super profissionalizar o seu negócio, vender e lucrar muito mais, estão logo abaixo. Quer ser uma representante de sucesso? Empreender e realmente lucrar? Acesse agora esses 3 vídeos e comece hoje mesmo a mudar o rumo da tua história. Um beijo!